Boa noite, irmãos. Rapaz, Deus os abençoe. Presidente Bolsonaro é ao vivo agora, dando entrevista. Ok? Yes, ao vivo. Beijos, Zé. Ao vivo, irmãos. Bolsonaro falando. Obrigado. 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 O Bolsonaro é o vive, irmãos. 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 O Bolsonaro é o vive. O Bolsonaro é o vive, irmãos. 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 Deus nos abençoa, irmãos. O Bolsonaro é o vive, irmãos. O Bolsonaro é o vive, irmãos. Senhor Jesus amado, que é uma da manhã. Eu estou aqui acordada ainda e orando para todos, em nome de Jesus. Fiquem na paz.